Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma calopsita com um ramo de rosas silvestres. Esse é o nosso risco, eu fotografei a calopsita do meu irmão e eu fiz um arranjo de flores em voltas para a gente compor um desenho legal. Nós vamos começar pelas folhinhas. Folha, vamos fazer esta aqui. Eu selecionei um cinza e um pistache. O pistache aqui mais para a ponta, o cinza aqui mais no pé e eu vou concluir aqui com o verde pinheiro. Ó, fiz a base de uma. E agora eu vou fazer com o branco aquela luz. Eu vou puxar essa luz para cá, essa luz do branco, eu vou colocar um pouquinho da luz aqui em cima e vou puxar para dentro. E eu vou colocar, deveria ter colocado no começo, não coloquei. Agora eu vou colocar o escuro, que é o verde pinheiro, aqui ó, no meio. E vou puxar para o lado onde estavam aquelas ranhuras. E vou pôr um pouquinho dele aqui nesse lado. Porque assim, ó, eu vou fazer a linha no meio, eu vou puxar o escuro para lá, eu vou colocar o escuro do lado contrário, puxo para dentro. Depois eu venho com o branco e faço a mesma coisa. Vai ficar invertido. Cada metade tem uma sombra e uma luz. Uma sombra e uma luz. Essa daqui, olha, eu vou colocar o verde pistache na ponta. Hoje, aqui em Curitiba, o dia está muito nublado, está muito escuro. Então, a gente resolveu colocar a mesa de pintura num outro espaço. Talvez vocês sintam a diferença aqui na luz. Mas, estamos tentando, estamos nos adaptando. Ó, coloquei o pistache, o cinza e agora o verde. Se você não tem o cinza, você pode fazer um pouquinho do branco, um pouquinho do preto. Agora, eu vou puxar, ó. Aqui está o risco do meio, né? Puxo para cá, porque é o lugar onde tem no seu risco aqueles dois risquinhos. Aí, eu posso colocar um pouquinho do verde pinheiro do lado contrário e puxo para dentro. Um pouquinho menos. E depois, eu venho com o branco fazendo a mesma coisa, só que aqui, ó. Puxei o verde pinheiro para cá, agora eu puxo o branco para cá. Puxei o verde pinheiro aqui, puxei o verde pinheiro ali. Agora, eu vou puxar o branco aqui. Você vai ver que dos dois lados vai ter verde e branco. Aqui, olha, essa folha está por cima daquela. Então, eu vou dar uma pinceladinha de branco aqui para separar. Olha só como que ficou. As outras folhinhas todas vão seguir este modelo. E para fazer este tronco, eu vou usar o púrpura e o verde. Posso misturar direto ali, mas eu vou pôr aqui no pratinho para você ver. Se você quiser, pode usar o sépia. Olha, o verde com o púrpura vai fazer um tom de marrom. E eu vou preencher o meu galinho aqui, o meu tronco, com esta cor. Se você coloca mais púrpura, mais vermelho, ele vai ficar assim, quase um vinho. Olha, eu estou trabalhando com o pincel número 6 aparado. E já vou iluminar. Coloco a tinta ali em cima e dou uma puxadinha. Olha o movimento. Esse movimento. E aqui na ponta, eu vou deixar assim, ó. Uma pincelada arranhada. É claro que isso daqui, eu ainda vou fazer um acabamento com o pincel zero. Nas folhas, vai ser com o verde pinheiro. Não é um contorno inteiro, tá? Essa é a hora de você arrumar alguma coisinha. Colocar uma pontinha. Ó, isso daqui é da folha. E já aqui do galho, eu vou usar aquele mesmo tom que eu misturei aqui. Se você quer, você pode usar o teu sépia, tá? Vai ficar bonito. Ou marrom. Isso daqui é uma sugestão de cores. Você vai usar no teu trabalho aquilo que você tem disponível. Sendo similar, o efeito vai ficar bonito também. Aí. Eu vou terminar as minhas folhas todas. Daí nós voltamos fazer as flores. Nessas folhinhas menores, eu usei o verde pistache e o cinza de base. Olha, o risquinho tá pra lá. Então, eu vou pôr um pouquinho do cinza. Assim, ó. Aí, eu vou usar a luz de branco. Do lado contrário, eu puxo. E depois daquele lado, eu puxo de novo. Olha, elas vão ficar bem mais clarinhas. Aqui, você viu que foi puxado pra cá. Por quê? Porque a gente precisa de uma luz aqui, ó. Aí, eu ponho ali no contorno. Puxo pra dentro. E ponho só um pouquinho aqui. Porque essa folhinha, ela tá por baixo da flor. Depois, essa, você viu que ela tá por cima? Então, eu vou colocar o branco aqui pra separar. Coloco o branco na bordinha. Puxo pra dentro. Porque eu já puxei o cinza pra fora. Coloco um pouquinho do branco aqui. Puxo pra fora. Olha o efeito. Depois, o acabamento delas. Você vai fazer com o cinza. Ó, só aquele... É um semi-contorno, tá? Não é um contorno pesado inteiro. E aqui, tem um detalhezinho ainda que eu quero mostrar pra você que eu vou fazer. Eu vou colocar no centro. Olha, a tonalidade ficou diferente. Eu vou colocar um risquinho de branco aqui, ó. Nessa daqui, também eu vou colocar. Olha, eu gosto dele. Fica bonitinho. Agora, eu vou terminar minhas folhas. Olha, as folhas estão inacabadas. Mas eu quero mostrar pra você uma dobrinha. Ó, peguei a tinta só de um lado do pincel. Aqui não tem. Aqui tem. Eu coloco essa tinta assim, ó. Ó, a dobrinha tá pra dentro. Então, eu tenho que fazer aqui. Onde tem a folha, tem um tipo um buraquinho. Olha. Isso aqui. De novo. Peguei a tinta. Nesta aqui, você viu que aqui ela tá faltando um pedaço. Então, aqui a gente pode colocar uma dobrinha. Porque se a gente abrir essa dobrinha, a folha vai ficar inteira do tamanho normal. Então, aqui eu não posso fazer esse movimento. Porque a ponta do pincel tem que ficar pra borda. Então, tem que ser pra cá. Assim, ó. A borda. E depois, eu puxo um pouquinho essa tinta pra trás. Olha só a dobrinha. Ficou a ponte, a bordinha ficou ali, ó. Pra cima da folha. Aqui é costa. Ali é frente. Mais uma. Quer ver? Aqui, ó. Nesta. Você tá vendo que aqui ficou inteirinho. Aqui veio, fez um rumbo. Fez um buraco. Nesse buraco, eu posso pôr uma dobrinha também. E eu começo aqui. Eu cresço. E eu termino aqui na pontinha, ó. Juntinho. Tá vendo? Então, onde tem espaço gordo, assim, eu não devo botar dobrinha. Eu tenho que pôr sempre onde tem esses buraquinhos na folha. Onde a folha parece estar tortinha. Tá. Vou colocar mais uma dobrinha ali em cima. E vou terminar. Agora, eu terminei as folhas, nós vamos fazer a flor. Essa flor aqui, eu vou começar com o amarelo ouro aqui, ó. Essa rodinha que eu coloquei alguns pontinhos. Depois disso, eu vou colocar branco. Nem lavei o pincel. Ela já vai ficar com um tom um pouquinho diferente. Eu vou preencher praticamente com o branco a flor. E quando chegar aqui, eu vou fazer assim, ó. Vou esfregar um pouquinho o pincel. Só pra não ficar aquela divisão muito nítida. Ó. Vou fazer isso aqui. Vou terminar de encher com o branco. Terminei de encher. Você viu que o risco, ele tá aparecendo. Olha. Tá aqui, 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 aqui. E aqui também. Depois tem uns pontinhos ali que a gente não precisa agora. Nós vamos trabalhar a luz e a sombra. A luz é a nossa base. Que a gente já colocou ali o branco. Então, nós vamos trabalhar com a sombra. A luz sempre vai estar por cima. A sombra, por baixo. Considerando, estas duas pétalas, elas estão por baixo dessa flor. Então, toda essa área... Ah, tô usando o pincel número 6 e o rosa rose. Toda essa área aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais escura. Vou colocando de leve. Eu quero deixar assim, meio manchadinho. Eu não quero preencher muito. Olha, nem alisar muito. Então, já dei uma escurecida toda a área que a flor tá por baixo da outra. Por trás da outra. Agora, a gente vai ver uma pétala com relação à outra. Aqui. Entre estas duas pétalas. Perceba que esta pétala aqui, ela tem a linha inteira. Esta, ela veio e parou aqui. Isso significa que esta ficou por baixo. Então, ela vai levar um pouquinho da sombra. Que é o rosa rose. Olha, tá vendo? Ficou mais clarinho aqui. Por quê? Porque tá por cima. Do lado de cá, a gente tem a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui tem uma divisãozinha. Agora, esta pétala com relação a esta. Você viu que esta daqui, ó. Ela tá inteira. Então, ela tá por cima. Esta ficou por trás. Então, ela vai levar um pouquinho do escuro aqui, ó. E agora, esta com relação a esta. Olha a linha arredondada. Sempre quando tá arredondado e tá seguindo, quer dizer que tá por cima. Esta daqui ficou por trás. Porque, olha, ela chegou aqui. Aí, ela passaria lá por trás. Só que a gente não tá vendo. A gente só vê este pedaço aqui. Então, aquela que tá por cima lançou sombra sobre esta aqui. Um pouquinho de sombra. E agora, aqui. Entre esta e esta. Esta aqui ficou por cima desta. Então, aqui nós vamos colocar um pouquinho da sombra. Olha. Assim, manchadinho. Tá vendo? E agora, eu vou dar um toquezinho com o púrpura. Bem pouco, mas muito pouca tinta. Eu vou colocar ali, ó. No contorno. Aqui é uma coisa assim, meio que... Não vou seguir a luz e a sombra. Não vou seguir a luz e a sombra. Eu vou colocando. Embora o púrpura funcione aqui como sombra. Mas eu vou colocando só porque eu quero dar um toque um pouquinho mais forte. Ó, nesse eu vou colocar aqui. Tô escolhendo o espaço assim, meio aleatório, tá? E cada pétala eu vou colocar um pouquinho. Nesta daqui eu vou colocar aqui, ó. Neste cantinho. Aqui eu vou acentuar um pouquinho a sombra. Que ficou por trás, lembra? Ela tá por trás dessa outra que tá inteira. Você viu que eu tenho trabalhado com pouquíssima tinta no pincel. Olha, agora separou ali a pétala. Um pouquinho mais aqui. Pra finalizar, eu vou pegar o branco. Eu vou até... Eu vou trocar de pincel. Vou pegar o número dois. Pra não acontecer de invadir a área. E agora sim, eu vou trabalhar aqui, ó. Essa área aqui que tá por cima. Eu vou acentuar um pouquinho o branco. Aqui, essa que tá por cima. Olha. Olha como eu tô acentuando a curvinha. Ó, quero que fique bem branquinha. Aqui temos um branquinho. Aqui um branquinho. Aqui. Todo lugar que tá por cima, a gente pode colocar. Um pouquinho aqui. Um pouquinho do branco. Você viu como acentuou bem? E pra concluir, o miolinho, que é essa rodinha que tem aqui no meio, eu vou fazer assim, ó. Com o pincel número dois também. Em cima do risco, eu vou fazer uma batidinha. batidinha mesmo com o pincel assim, ó. Pra ficar crespo. Redondinho. E agora, com o pincel zero, eu vou finalizar aqui dentro. Aqui, aqui dentro, não. Aqui, ó. Essa área aqui. Com muitos pontinhos. Seguindo o lugar que estavam aqueles pontinhos. Olha, muitos pontinhos. Não é pra deixar uma carreira só. Com esse verdinho, ainda, eu vou fazer risquinhos assim pra fora. Agora, aqui, ó. Esse daqui pode fazer que nem uma estrelinha mesmo. São vários risquinhos. E agora, pontinhos em cima do púrpura, pontinhos de amarelo. A cor vai mudar. Vai ficar meio caramelo. Não é pra acertar o pontinho de púrpura, tá? E aqui dentro, eu vou colocar uma meia lua com branco. Agora, eu vou fazer essa outra, seguindo a mesma ordem. Já pintei as flores. Agora, eu quero mostrar pra você aqui, ó. Com o pincel zero e o branco, um detalhezinho. Sempre que você tiver uma curvinha assim, você pode dar uma pinceladinha. Eu já fiz aqui nessa. Olha como fica legal. É assim, ó. Tem uma curvinha. Dou uma pincelada. Não precisa desenhar muito. É só mesmo uma pincelada. Nem precisa ajeitar as bordinhas. Se sair um pouquinho pra fora, não faz mal. Isso vai parecer dobrinhas. E vai fazer ficar bem gracioso o seu trabalho. Nós finalizamos essa aula de hoje. Na próxima aula, eu vou pintar a calopsita e o fundo. Eu gostei muito desse ramo. Então, eu vou colocar no projeto, eu vou colocar ele separado, pra você poder pintar num pano de prato, numa toalha, no que você quiser. Sem a calopsita. E também com a calopsita. Terminamos essa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. E esse risco você já encontra disponível na minha página. www.sonalupinturas.com.br E aí E aí E aí E aí E aí